Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma costela, uma costela de boi. Eu vou assar ela na e-fry e vou assar ela inteira, assim, ó. Aqui ela já tá com sal e aqui, ó, tem molho inglês, pimentinha de calabresa, mostada e alho. Vou colocar um limãozinho aqui, ó. Nessa mistura, é só jogar aqui em cima, aqui já tem sal, sal suficiente. Ó, gente, agora eu vou passar um pouquinho de páprica doce, era pra mim ter colocado naquele líquido lá, mas assim também vai ficar bom. Ó, pessoal, agora eu vou colocar ela aqui na e-fry. Ela vai ser assada inteira. Vou ajeitar aqui, ó. Vou fazer isso porque ela tem que cozinhar, acho, 30 minutos assim no papel alumínio. 30 a 20 minutos e depois eu mostro. Ó, gente, tá prontinho. Ela tá molinha, ó. Eu deixei 20 minutos assim com papel alumínio pra ela dar uma cozinhada. Eu tirei o papel pra ela dar uma douradinha, ó. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau.